Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Luciana, eu sou nutricionista esportiva e hoje vamos falar sobre como a comida pode afetar na nossa saúde mental. A ansiedade e a depressão são condições que infelizmente estão aumentando a cada dia mais, não só no nosso país, mas no mundo. São desordens caracterizadas por preocupações, tristezas e nervosismos persistentes. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou fã número 1 de terapia. Eu mesma faço terapia há 7 meses e isso vem me ajudando muito em todas as áreas da vida. E eu sempre bato na tecla que a saúde física é tão importante quanto a saúde mental. É uma alinhada com a outra. Sem uma boa saúde mental você não tem uma saúde física. E antes de dar início ao vídeo, eu quero deixar claro que eu não estou aqui para diagnosticar ninguém e nem prescrever algum tratamento para a ansiedade, mas sim para chamar a atenção de alguns alimentos que podem estar contribuindo para a sua ansiedade e para outros que podem ajudar a controlá-la. E se você está tomando algum medicamento ou acredita que precisa, primeiro converse com seu médico antes de fazer qualquer alteração. Bom, em muitos casos a ansiedade e a depressão são condições associadas a um problema da saúde do cérebro. Isso pode ser devido a um mau funcionamento de alguns neurotransmissores, inflamação crônica ou até mesmo o estresse oxidativo. Há muitos estudos que mostram que a nossa saúde intestinal está ligada diretamente à saúde do cérebro, por meio do eixo intestino-cérebro. Isso porque muitos receptores de serotonina, que é um hormônio da felicidade, e metade da dopamina do corpo é sintetizada no intestino. Então é por isso que muitas pessoas se referem ao nosso intestino como segundo cérebro. Diante a isso, fica claro que o que comemos não afeta só o nosso intestino, mas também a nossa saúde cerebral. Portanto, podemos comer alimentos que combatem a inflamação e o estresse oxidativo e podemos também fornecer nutrientes que podem estar faltando para a produção de neurotransmissores. Vou começar a lista com os alimentos que você deve evitar. O primeiro é o álcool. Há estudos que relacionam o álcool com problemas da saúde mental e agravamento da depressão e ansiedade. Isso porque o álcool é um depressor que afeta o sistema nervoso, interferindo no sono e promovendo a inflamação do seu corpo. O seu consumo, além de alterar o humor, também reduz a serotonina, e lembrando que eu não estou me referindo a uma taça de vinho, e sim ao consumo excessivo de álcool. O segundo alimento é a cafeína. A ingestão moderada de cafeína pode reduzir a ansiedade ou melhorar o humor, porque tem um efeito estimulante. Mas quando eu digo isso, eu me refiro a uma xícara de café. Agora, quando se trata de um consumo excessivo, algumas pesquisas que mostram que a cafeína pode aumentar a sensação de ansiedade, estresse e depressão, te levando a ter sentimentos mais agitados. Uma piora no sono e pode até afetar o funcionamento de alguns hormônios e neurotransmissores. O terceiro alimento é o açúcar refinado e o açúcar adicionado. O açúcar definitivamente afeta o humor. E níveis altos de açúcar no sangue promovem inflamação, o que também afeta na nossa capacidade de controlar o estresse. Um estudo mostrou que pessoas com alto consumo de açúcar, entre torno de 65 gramas por dia, eram 23% mais propensas a desenvolver depressão e ansiedade do que aquelas que consumiam menos de 40 gramas por dia. O quarto alimento são os óleos refinados. Eles são ricos em ômega 6, que é altamente inflamatório, o que pode atrapalhar o seu humor e a função cerebral. O número 5 são as carnes frias processadas, como a salsicha, mortadela, peito de peru. Esses alimentos costumam ter muitos conservantes, que têm sido associados à enxaqueca, mudanças de humor e inflamação. O número 6 da lista são os adoçantes artificiais e aditivos alimentares. E podem ter certeza que há um monte por aí que vocês nem sabem, só pelo nome ser difícil de ser pronunciado. Eles são associados a dores de cabeça, transtornos de humor e tonturas. Muitas vezes as pessoas têm sensibilidades alimentares por coisas artificiais sem saber. E isso faz todo o sentido, porque o nosso corpo não sabe processar algo artificial. Então ele pode estar o rejeitando sutilmente sem você saber. Agora verifique se esses alimentos estão em sua dispensa e lembre-se que é o excesso que faz mal. Em nenhum momento eu falei nunca mais beba álcool ou jamais coma um pedaço de bolo. Embora algumas pessoas possam decidir fazer isso, eu estou aqui apenas sugerindo que se você os consumi-los, os consuma com moderação, caso esteja lutando contra a ansiedade. Além de evitar alguns alimentos, nós também podemos introduzir outros. E eu acredito que focar mais nas coisas boas é algo mais interessante. Então vamos começar a lista com os alimentos com fonte de ômega 3. O ômega 3 reduz a inflamação e é uma espécie de bloco de construção do cérebro. O cérebro é na verdade composto de 60% de gordura. Então ele precisa de gordura como combustível. Fontes boas de ômega 3 nós encontramos na linhaça, nas nozes, nas amêndoas, na semente de chia e em alguns peixes que também contêm vitamina D, vitamina B6, B12, selênio e todos esses juntos contribuem para uma saúde cerebral. Carnes, aves, ovos, laticínios e soja também são ótimas fontes de aminoácidos para você obter uma proteína completa de alto valor biológico. Isso não significa que você precisa comer carne o dia todo, todos os dias, mas há benefícios em consumir esses alimentos na dieta. Em alguns estudos mostram que o frango e o peru são os que mais se destacam por conta da presença do triptofano e tirosina, que são aminoácidos associados à redução da ansiedade. Alimentos probióticos e fermentados são excelentes aliados. Os probióticos estão associados diretamente à saúde mental de forma positiva, melhorando o humor, a ansiedade e a depressão. Vocês encontram os probióticos no iogurte, na coalhada, no kefi, na kombucha. Esses alimentos também mostram ser neuroprotetores e balanceadores de humor por conta da conexão intestino-cérebro que eu falei no início do vídeo. Em seguida, temos os prebióticos, que promovem boas bactérias intestinais. Então, além de vocês consumirem alimentos probióticos, vocês também precisam introduzir os prebióticos, como a chicória, a aveia, o aspargo, até mesmo o alho. As frutas também são ótimas aliadas, principalmente as vermelhas, que são consideradas antidepressivas. Nessa classe, temos os mirtilos, as amoras, os morangos. Essas frutas são ricas em vitamina C, antioxidantes e fitoquímicos. Outro alimento interessante é o chá de camomila, o de erva doce e o capim santo. Todos esses chás são ricos em nutrientes e antioxidantes específicos, que têm sido associados à redução da ansiedade. E como vocês viram, ter uma dieta saudável, consistente, é a chave para ter uma boa saúde, tanto física quanto mental. Então, se você está lutando com ansiedade ou depressão, eu acredito que fazendo algumas alterações na sua dieta podem contribuir muito com a sua melhora. As escolhas que fazemos alteram o nosso corpo, a nossa mente e o nosso emocional. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, pedindo com que vocês se esforcem para comer um pouco menos os alimentos que contribuem negativamente e se esforcem para comer um pouco mais daqueles que nos ajudam. Eu espero que tenham gostado do vídeo e caso alguém tenha interesse em me ter como a sua nutricionista, basta entrar em contato comigo através do link que eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo da Nutri e até a próxima, gente. Tchau, tchau.